Boa noite, amigos do canal 4 Maiores, eu sou o Delazare e estou aqui para trazer as notícias dos 4 maiores times de São Paulo para você, se você é torcedor aí do Corinthians, do São Paulo, do Santos ou do Palmeiras, seja bem-vindo ao nosso canal, demais torcedores e outros clubes também, vocês são bem-vindos aqui. O vídeo desta noite será sobre o pós-jogo do São Paulo na Taça Sul-Americana, o São Paulo obteve a vitória por 2x0 sobre o Porto Cabelo, no linguajar aí numa troca de gracinhas, um amigo falou assim que o São Paulo hoje deitou o cabelo, estava na hora, com o Gério aí em risco, a coisa estava complicada, mas não pensem não que o jogo foi fácil não, o jogo foi complicado amigo, vocês são paulinos devem ter sofrido aí na cadeira, quem foi no estádio sofreu ainda mais, a coisa anda tão pesada para o lado do São Paulo, mas tão pesada que além de jogar com o time misto, teve que encarar uma chuva danada, até a chuva veio para o Morumbi para atrapalhar, pesando o campo, dificultando os passos, atrapalhando, é que a drenagem do Morumbi é muito boa, aí o São Paulo conseguiu ainda se organizar e trouxe a vitória aí de 2x0, obtendo a liderança do campeonato no seu grupo, no grupo 4, à frente aí do Tolima, o Tolima ia jogar agora as 23 horas, ainda não tem o resultado, o Tolima, assim que tiver essa informação, a gente põe amanhã a informação como ficou a classificação do grupo aí do São Paulo, o Tolima enfrentaria o Tigre, né, da Argentina. O São Paulo começou muito bem a partida, né, assim, nos primeiros 5 minutos, querendo abafar, mas depois voltou a ser o São Paulo de sempre. É muito passe errado, dando oportunidade para o adversário em contra-ataque, tentando a posse de bola, tentando jogar pelos lados, mas não se acertava, não se acertava, o Caleri estava no banco, sendo poupado, o Rafinha poupado também no banco, no ataque entrou com o Juan e do Oceano. No meio-campo, Nestor, Michel Araújo, Pablo Maia e o São Paulo buscou ali da melhor forma, né, pressionar, mas se perdia, né, entre essa pressão e a correria, o São Paulo se perdeu demais. Então, o primeiro tempo aí abaixo das expectativas, duas chances para o São Paulo ali nos pés do Luciano, uma ele tentou de letra, aprovasou uma boa jogada pela esquerda com o Michel Araújo que cruzou, o Luciano deu uma letra na bola, a bola passou ao lado da trave direita do goleiro e depois com um chute de fora da área, no mesmo canto direito, passou ali lambendo a trave, né, do goleiro e o São Paulo não conseguiu fazer gol. E ainda tomou um susto no primeiro tempo. O atacante do time do Porto Cabelo acertou um chute e o Rafael defendeu, na sobra sobrou para o atacante do Porto Cabelo que chutou impedido e o Rafael mesmo assim fez uma segunda defesa. Mas no primeiro lance era válida a jogada, o Porto Cabelo levou perigo ao gol de São Paulo. E aí, entre o tudo e o nada, o Rogério Senni muito criticado essa semana, né, com tudo que está acontecendo, ele mexeu no time. Mexeu no time, trouxe o Calério para o jogo, tirou o Luciano, trouxe, depois foi mexendo, entrou o Marcos Paulo e foi metendo o time para frente, colocando o time para frente do jeito que dava, fazendo as trocas, colocou Mendes, fortalecendo o meio campo e levou o São Paulo à frente de qualquer jeito. O time melhorou, teve a entrada também do Elton Rato, o time melhorou, buscou, buscou, buscou o gol a todo tempo, pressionando, apertando ali o time do Porto Cabelo e finalmente, né, aos 86 minutos aí, aos 41 do segundo tempo, né, da forma que a gente fala aqui no Brasil, uma bela jogada ali, um cruzamento da esquerda, encontrou o Calério, o Calério fez o papel do pivô dentro da área, dominou e rolou para trás. Marcos Paulo, o desafeto do Rogério alguns dias atrás aí, né, entrou e fez o gol, fez 1x0 aí, tirando um peso das costas do São Paulo e logo em seguida, dois minutos depois, uma bela jogada entre Michel Araújo e Nestor. O Nestor dominou, levou uma perna para outra e deu um toque para o Michel Araújo, ele saiu de frente com o goleiro, bateu de canhota, meia força, meia altura, 2x0 São Paulo, liquidou para cá, deixou o São Paulo mais tranquilo, trouxe fôlego ao Rogério Sene, né, esperamos que isso traga um pouco de paz para que ele possa trabalhar e ver até onde São Paulo pode chegar nessa competição, na Copa do Brasil e no Brasileiro. São Paulo tem que buscar vitórias, atrás de vitórias, cada dia vai ser um desafio para o São Paulo aí. É mais difícil, o Rogério é sempre questionado, a cada derrota ele é questionado, então ele precisa ir para ter paz de algumas vitórias seguidas e algumas vitórias convencentes, o São Paulo não vem convencendo, mas hoje fez um segundo tempo digno, o primeiro de muito esforço, diga-se de passagem, os jogadores correram, se esforçaram, se dedicaram, mas a bola não entrou, no São Paulo não chegou tanto quanto deveria contra esse time do Porto Cabelo, que não é um time de tudo ruim, é um time rápido, né, ele tem a seu favor a velocidade, os atacantes muito rápidos, ele chegaram aí com chance, como eu disse na primeira etapa, mas tecnicamente você percebe que é muito diferente, né, o time do São Paulo muito superior tecnicamente do que o time do Porto Cabelo, e o São Paulo tinha obrigação de ganhar, mesmo o Porto Cabelo sendo líder lá na Venezuela, vinha como obrigação ganhar, e conseguiu essa vitória aí, o que dá um alívio aí para o Rogério Senna, e dá um alívio para o torcedor São Paulino, né, que vinha já decepcionado, hoje o público muito baixo no Morumbi, também a tarde e noite chuvosa aqui em São Paulo, público muito abaixo das expectativas, eu tinha falado em 25 mil torcedores possivelmente, não creio que chegou isso aí, amanhã eu vou trazer essa informação do público certinho para vocês, é, jogo difícil, foi um jogo difícil, mas o São Paulo venceu, fez os três pontos, isso é o mais importante para o torcedor São Paulino, é o mais importante para o Rogério Senna nesse momento. Amanhã nós vamos trazer as notícias aí do pré-jogo do Corinthians, que enfrenta o Argentino Juniors na Libertadores, o jogo será às 21 horas e 30 minutos na Neoquímica Arena, e traremos também algumas informações aí do Santos, do Palmeiras, nós ficamos devendo algumas informações hoje, devido ao pré-jogo de São Paulo, e agora o pós-jogo, nós vamos trazer aí um pré-jogo do Corinthians e algumas informações sobre o Santos e sobre o Palmeiras que vão jogar na quinta-feira. O São Paulo volta a campo no sábado no Morumbi contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em busca aí da primeira vitória no Campeonato Brasileiro para sair dessa zona ruim, desconfortável lá embaixo o mais rápido possível, São Paulo tenta fazer essa busca dos pontos no Brasileiro. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da análise, tenham gostado do vídeo, eu peço aí como sempre no fim do vídeo, não esquece daquele like, like maroto, como diz meu garotão, e eu queria aproveitar aqui o momento para começar a fazer algo diferente no vídeo. Todo vídeo eu vou mandar um abraço aí para o amigo aí que comenta o vídeo, que aparece aí, tá? No próximo vídeo, olha quem comentou e manda um abraço. Hoje eu quero mandar um abraço aí para o Renan, um amigo palmeirense, para o Betinho, um amigo São Paulino, para o André Coutrin, um amigo corintiano, e para o Ruano, um amigo Santista, que estão aí acompanhando o canal, estão inscritos, estão com o sininho ativado. Então, todo fim de matéria aqui eu vou valorizar você, você amigo do canal, você que está incentivando a mídia alternativa, incentivando o meu trabalho, e eu vou aqui tentando melhorar, trazendo a melhor informação, da melhor forma, de uma forma descontraída, e que seja assim. Muito obrigado aí por sua presença, muito obrigado por nos incentivar. Continuem aí nas mídias sociais, acompanhando o Quatro Maiores no Instagram, acompanhando o nosso portal, que também tem a notícia escrita, para quem gosta de mais detalhes na notícia escrita, lá no 4maiores.com.br. Muito obrigado, aquele abraço, amigo, até amanhã.